Olá, seja bem vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e recentemente a Google liberou uma atualização no Google Chrome, liberando assim mais segurança para o seu navegador e também mais velocidade de downloads dos seus arquivos. Para fazer essa atualização basta você clicar aqui no menu dos três pontinhos à direita, o mesmo procedimento pode ser feito no celular também, e você vai vir aqui em ajuda, já aqui em ajuda você vai clicar em sobre o Google Chrome, automaticamente o navegador vai entrar nessa página e vai atualizar aí no seu computador ou no seu celular. Após concluído a atualização, você vai vir aqui à esquerda neste menu, e vai clicar em privacidade e segurança. Agora nessa nova janela, você vai clicar nessa opção do meio aqui em segurança. Como você pode ver aqui, foi adicionada a opção de proteção reforçada, você vai clicar sobre ela para deixar ela ativa aí no seu navegador. Essa proteção reforçada prevê eventos perigosos e alerta você antes que eles aconteçam, ou seja, se você entrar em algum site malicioso ou fizer o download de algum arquivo ruim, ela vai prevenir isso e avisar você antes de isso acontecer. Então vai ficar a seu critério acessar aquele site ou baixar aquele arquivo. Ele também vai reforçar a segurança de outros aplicativos que estejam utilizando seu Gmail ou a sua conta Google no caso, e vai te avisar caso hajam senhas expostas por violação de dados. Já a etapa dos downloads mais rápidos, você vai descer um pouco aqui a tela e vai utilizar essa opção aqui, usar DNS seguro. Você vai clicar em ativar para utilizar essa opção. Pode ser que no seu caso não esteja habilitada aí no seu navegador com a mensagem dizendo que o seu navegador é gerenciado por algum antivírus ou algum tipo de organização. Se for esse seu caso você deve seguir as instruções deste link aqui e excluir alguns registros aí no seu computador. O link vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado caso seja necessário aí da sua parte. Se não for o seu caso basta você ativar a opção aqui e um pouquinho mais abaixo você vai ver esta outra caixinha aqui para personalizar o tipo de DNS que você vai utilizar no navegador. O mais rápido aqui deles é o da Cloudfair, que é o 1111. Em vez de você ativar em todo o seu computador você pode simplesmente ativar no seu Google Chrome por exemplo. Aqui no meu caso como eu trabalho com bancos e outros tipos de serviços eu prefiro deixar o DNS da Google que eu julgo ser um pouco mais seguro. Mas eventualmente para downloads você pode deixar o da Cloudfair. Então agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo, compartilhe ele com mais alguém para ajudar o seu próximo. Não se esqueça de conferir na nossa playlist aqui sobre o Google Chrome, eu tenho muitas dicas que eu já fiz aqui sobre o navegador, inclusive até sobre como diminuir o uso da memória RAM no navegador, vão estar aí no card ou no fim do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!